Música A Superintendência de Educação e Desportos Comunitários definiu os cursos superiores que serão ofertados no Polo de Fernando de Noronha da Universidade Aberta do Brasil Dentro da UPE, que é a Universidade de Pernambuco nós optamos pelos cursos mais procurados que são administração pública, nós vamos oferecer 30 vagas e pedagogia, vamos oferecer 50 vagas a coisa melhor ainda é que os profissionais que estão em exercício nas escolas eles não vão precisar se submeter a um processo seletivo eles vão ter sua vaga garantida a Universidade Federal Rural de Pernambuco está nos ofertamos dois cursos duas licenciaturas bem importantes a licenciatura em informática e o outro curso esse é um curso muito interessante também que é uma licenciatura em artes visuais com ênfase em digitais As aulas devem começar no segundo semestre desse ano Nós teremos um processo seletivo que deverá acontecer entre maio, abril ou maio depois nós teremos a entrega dos resultados ou seja, a relação dos que foram capacitados, que foram aprovados e o início das aulas já no segundo semestre Além da volta da oferta de cursos superiores a Escola Arquipélago também reabriu as turmas de educação de jovens e adultos Vai ser a noite e possibilita aos trabalhadores terminar seu horário de trabalho descansar um pouco vir para a escola vai ter uma merenda quando eles chegarem que a gente sabe que eles chegam da escola não tem idade se alguém tiver aí 70 anos, 80 anos e quiser fazer o EJA nós estamos de portas abertas e aí